E aí, tudo tranquilo? Essa aqui é a nossa décima quarta aula do curso básico de programação em BESH e hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais dentro ainda daquele contexto de comandos compostos. E a primeira estrutura condicional que a gente vai ver é a estrutura que envolve o IF, ELIF e ELSI. É uma estrutura bastante utilizada, mas ela tem aqui no BESH um significado diferente do que teria em outras linguagens. Enquanto em outras linguagens o bloco IF, a estrutura IF, ela costuma testar condições, aqui no BESH ele serve para testar comandos. Então é um pouco diferente a ideia. No BESH quem testa condições é o comando TEST, que nós estamos usando praticamente durante o curso todo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é mostrar para vocês qual é a diferença dos dois, do IF e do comando TEST. E também vamos ver como se comporta o IF nas suas várias situações, inclusive quando a gente está testando uma expressão aritmética. Então vamos lá. Eu já preparei aqui do lado um script para a gente. Esse script se chama TESTES CONDICIONAIS. Aqui na pasta onde ele está colocado, se eu der um LS, só tem ele, não tem nenhum outro arquivo. Então, se eu vier aqui e executar um comando LS TXT asterisco, vou fazer isso aqui no terminal, LS TXT asterisco, o LS vai procurar por um arquivo, qualquer arquivo que comece com as letras TXT. Se eu executar isso no terminal, é óbvio que ele vai me dar um erro, porque vocês já viram que eu não tenho outro arquivo além de testes condicionais. Está certo? Isso aqui é um erro. Se eu fizer aqui agora um eco CIFRÃO INTERROGA, que nós vimos lá também na aula sobre variáveis especiais do Shell, que essa variável aqui armazena o status de saída do último comando, então vocês vão ver que o status de saída é 2. E status de saída 2 é um status diferente de 0. E qualquer status diferente de 0 significa erro. Para o BEST, 0 significa sucesso. E qualquer número diferente de 0 significa erro. Então o status de saída desse comando foi erro. Foi o número 2. E a gente pode usar o IF justamente para testar esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Ele vai executar o comando que vocês estão colocando aqui para ser testado. Então LSTXT asterisco é o mesmo comando. E se isso aqui for bem sucedido, ele vai executar o primeiro bloco de comandos. Lembra que a estrutura, a sintaxe do bloco IF é assim ó. IF, deixa eu colocar comentado, IF, teste, ou melhor dizendo assim para não confundir, comando testado, THEN, aí vem o que? bloco de comandos se verdadeiro. Vou colocar assim, verdadeiro. Mas verdadeiro significa para a gente o que? Status 0. Ok? Status de saída do comando 0. Aí a gente pode colocar algumas outras alternativas, como por exemplo, ELIF. Esse primeiro aqui não foi bem sucedido, vamos dizer assim. Aí a gente pode colocar um segundo teste. Aí é outro comando testado. THEN, I repeat o THEN. Isso tudo está lá na pochila, eu só estou colocando aqui para a gente relembrar, antes de fazer o experimento propriamente disso. Bloco de comandos se o ELIF retornou status 0. Que é verdadeiro. Estou colocando de outra forma para você ter várias interpretações. E a partir daqui eu poderia fazer um monte de ELIF antes de encerrar esse bloco. Eu poderia no final de vários ELIFs colocar um ELSE. Ou seja, depois de tudo isso aqui testado, se nada disso retornou verdadeiro, ou status 0, a gente ainda pode colocar um ELSE no final e dizer para o shell o que fazer se o status do último comando testado ali no ELIF ou do próprio IF, o último teste for falso. Aí, comandos se erro ou falso. Tá? De novo, só estou escrevendo de forma diferente para vocês pegarem a ideia. E o bloco tem que terminar se for o IF, termina com OPA, FI, que é IF ao contrário. Então, repetindo, o IF ele vai testar esse comando. Se o status dele for 0, ele vai executar o bloco de comandos que vier logo abaixo dele. Dentro dessa mesma estrutura, você pode criar outros testes caso o anterior tenha dado erro. Então, no caso aqui, se der erro, tá legal, ele vai para o próximo bloco de testes, que a gente representa com a palavra-chave ELIF, ou palavra reservada. IF, ELIF, ELSE, FI, são chamados de palavras reservadas. Eles não são exatamente comandos. Então, repetindo, aqui, ele faria o teste. Se desse verdadeiro, ele viria para cá e encerraria o bloco. Se der falso, ele pode simplesmente encerrar, se não existir essa parte toda aqui, ele pode encerrar e passar direto para a próxima linha do script, ou, se você colocou aqui outros testes, ele vai também realizar esses testes. Se o primeiro for falso, ele realiza os seguintes. Mas, se você não tiver nenhum ELIF, ele pula direto para um ELSE, digamos, se você tem um ELSE. E aí, o que acontece é que o ELSE, no final aqui de todos esses testes, é o que se faz quando o último teste desse monte de testes que você pode fazer aqui der errado, der erro. Então, vamos verificar isso na prática aqui. Eu vou comentar essas duas linhas aqui e repetir aquele comando que a gente fez no terminal. Desculpa ter que fazer se vocês irem e voltarem aqui. Repare que agora eu não tenho mais o ELSE. isso aqui está tudo comentado, isso não vai ser executado. Então, esse ELSE, TXT, asterisco, a gente já sabe que vai dar erro. Então, o que vai acontecer se eu executar o script nessa situação é que ele vai verificar que deu um erro e não vai executar essa linha. Ele vai pular direto para cá, para a saída do script, para o final do script. Eu vou até colocar um exit zero aqui. Ok? Então, vamos ver isso. Vamos executar aqui, testes condicionais. Veja bem, ele simplesmente fez o LS e não imprimiu para a gente na tela essa mensagem. Está certo? Porque eu não tenho uma alternativa para o que ele deve fazer caso isso aqui, esse teste, resulte em erro, em falso. Ok? Por isso que a gente usa o else. O else vem justamente para dar uma alternativa, um comando alternativo, um bloco de comandos alternativos, caso o teste retorne erro. então, restaurando aqui o else e o bloco de comandos, eu vou salvar e vou executar novamente. Olha lá! Agora, ele deu o erro, certo? E, portanto, o status foi 2, que significa falso. Por que falso? Porque qualquer status diferente de zero é erro. E erro, dentro do padrão do bash, erro é igual a falso. Vamos fazer agora um teste que vai retornar verdadeiro. Em vez de procurar txt, asterisco, vou procurar teste, asterisco, que é o nome do meu script. Aqui, olha, testes condicionais. Está certo? Então, ele vai procurar por um arquivo que comece com as letras t, e, e, s, t. Muito bem. Salvando e executando agora. Deixa eu até limpar para vocês não se confundirem. E está aí, olha. Ele fez o ls, o ls retornou isso aqui para a gente, e o status de saída do comando ls foi zero. Ou seja, sucesso que corresponde a verdadeiro. E se eu quisesse testar tudo ao mesmo tempo? Olha só. Se, eu vou colocar aqui, txt novamente, e vou, vou até copiar essa linha, porque dá para a gente copiar aqui, né? Então, deixa eu copiar. Olha só. Antes de fazer um else, que seria a última opção, eu posso fazer um elif, ou else if, né? Seria exatamente essa ideia. Deixa eu colar aqui, tirar esse if da frente. Aí, nessa segunda situação, eu vou usar para procurar o nome do meu arquivo, o arquivo que existe. aí eu vou mandar ele fazer a mesma coisa, não. Vou colocar assim, echo só achei o arquivo teste asterisco. Certo? Echo só achei o arquivo teste asterisco. Tá? Vamos executar isso. Veja bem, o primeiro vai dar erro. O segundo ele vai dar sucesso, então ele vai executar essa linha. E se deu sucesso, a terceira linha não vai ser executada. Vamos ver. Testes condicionais. Olha aqui, a primeira linha retornou erro. Não que isso aqui é a primeira linha, é o primeiro teste. Isso aqui é o ls sendo executado. Tá certo? E retornando um erro. O segundo ele retornou o arquivo encontrado. Isso aqui é o comando ls novamente sendo testado. Tá vendo? Por isso que ele deu testes condicionais aqui para a gente. E aí é que vem a mensagem que eu mandei. Echo só achei o arquivo teste asterisco. só achei o arquivo testes condicionais. Por que ele preencheu para mim? Lembra lá que na expansão de nomes de arquivos o shell completa para a gente com a correspondência encontrada. Isso aqui é um padrão. Olha lá a nossa aula de expansões do shell. Então ele expande isso aqui para o nome do arquivo que correspondesse. Se não existisse nenhum arquivo ele iria colocar simplesmente teste asterisco aqui também na saída do comando echo. Tá certo? E repara que como foi verdadeira essa segunda condição aqui, esse segundo teste então ele não executou a linha do else do bloco do else. Mas eu não estou gostando disso aqui porque isso aqui confunde. Isso aqui é saída do comando ls não é saída do meu script. E como é que a gente faz para esconder isso? Bom o ls se ele encontrar ele vai dar sucesso então não vai ter nada sendo mandado lá para a saída de erro e nesse caso ele vai para a saída padrão e no caso de erro ele vai mandar para a saída de erro e não vai mandar nada para a saída padrão. É por isso que a gente vê aqui erro normal e aqui a gente está vendo a saída padrão. Mas a gente não quer nenhuma das duas situações. Por isso que quando a gente testa esse tipo de coisa no comando if é muito comum vocês encontrarem isso aqui. Isso aqui é um redirecionamento ele vai redirecionar todas as saídas para algum lugar e esse algum lugar que a gente costuma utilizar é o barra dev barra nu que eu já falei com vocês que é o limbo do sistema de arquivos tudo que vai para lá desaparece é um arquivo nulo e eu vou fazer a mesma coisa nessa segunda linha aqui no elif vamos ver barra dev barra nu ok agora eu vou salvar e vou limpar aqui para fazer o meu teste novamente estou executando o script só achei o arquivo testes condicionais ou seja ele não mostrou mais para a gente as saídas do comando ls está certo então comandos que costumam imprimir alguma coisa na tela que você queira esconder é só colocar isso aqui ele vai ele vai redirecionar tanto a saída padrão quanto a saída de erro para o limbo para o barra dev barra nu muito bem agora eu vou mudar um pouquinho aqui porque eu só queria demonstrar realmente o elif mas ele não é importante para a gente aqui agora agora a gente quer ver as duas situações acontecendo ou seja se isso aqui der verdadeiro ele vai ter que executar esse bloco de comandos aqui status verdadeiro e se der falso ou seja o último comando deu falso aí a gente o último comando não o último teste no caso com if deu falso então ele vai executar o bloco do else se eu fizer aqui deixa eu voltar com ele vou colocar aqui vou colocar ls banana só para não deixar uma aula sem falar de banana está certo ele também não vai encontrar banana vamos ver o que que acontece pronto vocês estão vendo que é o último teste aqui ó o último teste se dando falso ele vem direto para o bloco do else e encerra então é assim que funciona agora eu vou dar eu vou eliminar essas duas linhas aqui vou eliminar o bloco do elif e vou deixar só o if e o else tá então se der verdadeiro faz isso se der falso faz esse outro outro bloco aqui muito bem vai ter que salvar né então ele vai testar ou se existe se a saída do comando ls vai retornar erro ou não então vamos lá olha lá deu erro retornou status 2 portanto falso porque é diferente de zero agora a gente vai colocar aqui um outro teste a gente vai inclusive colocar a string test tá como sendo o início do nome do arquivo então vou salvar vou tentar novamente e agora deu verdadeiro porque teste é asterisco existe né testes condicionais inclusive eu poderia colocar aqui já que é um bloco de comandos um outro comando ó eco o nome do arquivo encontrado é vou até mostrar uma coisa aqui ó teste asterisco que foi o mesmo foi a mesma busca que eu fiz né deixa eu salvar veja bem como eu coloquei entre aspas isso aqui foi considerado literal lembra que entre aspas a única coisa que as únicas coisas que são expandidas são o cifrão a barra invertida a crase né o acento grave porque indicaria uma substituição de comando mas fora isso todo o restante é tratado como literal então é claro que ele não expandiu tem que fazer assim essa é a concatenação certa porque aqui ele vai expandir tudo né deixa eu salvar muito bem o nome do arquivo encontrado é testes condicionais tá verdadeiro aqui eu também poderia colocar um bloco de comandos poderia mandar acho que é ver eco aí sim eu posso colocar sem expandir né porque se der falso não encontrei o padrão pode ser entre aspas né o anterior era aliás eu posso até colocar aqui ó padrão tá ó padrão não posso não é padrão e aqui antes a gente pode criar e é sempre assim né padrão igual a no caso vai ser teste asterisco tá então aqui a gente vai testar padrão certo e aqui a gente vai colocar padrão certo padrão padrão pode até colocar sem aspas pra manter basicamente a mesma coisa vamos salvar e vamos ver como é que isso funciona será que vai dar certo olha aqui ó deu certo o teste tá sendo feito a partir de agora da busca de um padrão e o padrão é teste asterisco ok padrão padrão são expandidos ok agora eu vou colocar txt txt asterisco é um novo padrão de busca do comando ls então vou salvar vamos ver o que ele vai dar falso não encontrei o padrão txt asterisco tá vendo que legal dá pra fazer uma coisa bastante interessante aqui com o teste de comandos mas qual é o comando mais testado dentro de um comando if e aí que é a fonte da confusão principalmente pra quem tá com a ideia fixa de outras linguagens é isso aqui ó esse é o caso em vez de testar um comando qualquer muitas vezes aliás na maior parte das vezes o que a gente faz aqui no comando if é testar a saída de um comando teste tá certo então eu posso colocar aqui ó em vez de de testar agora um arquivo eu vou colocar aqui ó fruta igual a laranja tá certo e eu vou colocar aqui a comparação de strings né fruta igual opa tem que colocar o cifrãozinho ali eu esqueci eu quero testar se fruta é igual a banana tá certo então o nome aqui já muda né o nome da fruta é fruta é o nome da fruta é banana tá certo que a gente tá comparando com banana então se for banana mesmo o nome da fruta é banana eu poderia colocar também porque eu posso mudar lá né da hora mesmo fruta certo aqui eu posso colocar entre aspas porque o cifrão ele é expandido dentro das aspas duplas né e aí aqui eu vou colocar fruta aí eu vou colocar assim o nome da fruta não é fruta ou é aqui no caso não é banana que é é a parte fixa da coisa vírgula e não banana pronto ficou interessante né esse nosso teste então aqui é um comando teste que a gente tá fazendo desde o início do curso praticamente tá então deixa eu salvar acho que eu já salvei né então vamos ver aqui status um falso o nome da fruta não é banana ok vou até colocar aqui enfim e sim fruta vamos fazer isso aqui pra ficar bonitinho faltou isso tá vamos lá salvei limpei executei tá o nome da fruta não é banana e sim laranja aí se eu colocar aqui agora o nome da fruta como banana tá agora tem que dar verdadeiro olha lá opa deu verdadeiro o nome da fruta é banana e não banana tá certo eu eu coloquei aqui agora essa outra esse trechinho né mas a gente pode até corrigir isso aqui pra não ficar feio né eu achei que eu não pensei no resultado aqui quando fiz isso vamos ver aqui ó salvando executando agora ó tá o nome da fruta é banana sim verdadeiro tá é se eu colocar aqui qualquer outra coisa tá ele vai comparar e vai vai fazer o teste pra gente tá repetindo é o if que tá fazendo essa está avaliando essa condição não não é o if que está avaliando a condição a condição que o if está testando é se a saída do comando deu erro ou não já o comando teste ele é que vai dar erro ou não de acordo com a condição aqui dentro da expressão tá avaliada nessa expressão ok então que isso fique bastante claro e cuidado com o que vocês encontrarem na internet a respeito do de definições do bloco de comandos if e do comando teste tá ok muita gente acha que isso isso aqui faz parte do if e não faz parte do if tá como eu mostrei pra vocês no começo o que faz parte do if nessa parte é o que é um comando testado do if é a mesma coisa é outro comando testado tá certo e muita gente diz assim ah if você faz assim com essas duas chavinhas com esses dois colchetes e tal depois do if ponto e vírgula ou den besteira tá muito cuidado com isso vocês vão encontrar muito isso pela frente e se vocês tiverem a oportunidade de corrigir e esclarecer vão em frente mas só falta um detalhezinho pra gente parar de falar do if existe uma outra forma de de trabalhar vou colocar aqui teste igual a zero aqui eu posso usar no if também o retorno de uma expressão aritmética que a gente coloca aqui entre dois parênteses lembra disso né muito bem e eu vou colocar aqui apenas teste não precisa ter esses espaços todos eu criei uma variável teste com valor zero correto e eu vou fazer if teste eu vou apagar isso daqui eu vou colocar isso aqui eco o valor de teste é teste só pra gente manter um acompanhamento disso aqui tá essa daqui também eu vou apagar veja bem o valor de teste é teste ok mesma coisa quando são iguais assim o que a gente faz a gente coloca duas vezes não a gente faz isso aqui depois de executado a gente coloca opa a gente coloca o comando que tanto faz nesse caso aqui a saída a gente quer ver o valor do teste tá certo então não preciso repetir aquela linha nos dois blocos de comando tá vamos começar a organizar a nossa forma de pensar o script eu quero ver o status de saída dessa expressão aqui e ver se vai dar verdadeiro ou falso repare teste é zero vamos lá salvei não salvei peraí e eu vou limpar aqui porque a gente tá fazendo outro tipo de teste agora opa deu falso por que deu falso o valor de teste é zero o status de saída foi um mas por que será que deu falso vamos colocar outro número ali vamos colocar o número um e deu verdadeiro o valor de teste é um aí é que tá quem tá acostumado com outras linguagens sabe que o valor verdadeiro é diferente de zero e o valor de falso é zero nas outras linguagens né vamos colocar o C como referência pra gente tá a linguagem C na linguagem C no PHP tá valor zero é a mesma coisa que falso portanto quando a gente faz uma avaliação aritmética mesmo a gente executa uma expressão aritmética e coloca desta forma que vocês estão vendo aqui ó apenas o valor que está na variável o próprio shell vai entender que a gente tá usando uma notação equivalente a linguagens parecidas com o C e portanto se o valor de teste aqui internamente for diferente de zero ele vai dar status de saída zero mas se for zero ele vai dar status de saída um é quase que uma inversão só não é inversão porque eu posso colocar qualquer número aqui posso botar esse número aqui tá deixa eu salvar ele vai continuar retornando verdadeiro pra gente você está entendendo tá porque a expressão aritmética repara bem a expressão aritmética não é o não é o if tá a expressão aritmética tá retornando pra gente falso erro se o valor de teste for zero você tá entendendo que é o inverso da saída normal de uma avaliação feita no best e de uma forma geral aqui ele vai retornar erro status de saída um se o valor for zero se for qualquer número diferente de zero ele vai retornar verdadeiro zero da status de saída zero então salvei coloquei zero veja bem status de saída ficou um erro por quê? porque o valor de teste é zero tá então erro porque o valor de teste é zero isso é uma coisa que se usa muito em programação que a gente chama de flag e o flag normalmente ele segue a ideia de que zero é falso tá ou inativo e quando está ativo é um ou qualquer número diferente de um tá então flag seria mais ou menos isso se eu trocar aqui teste por flag vocês já já vão conhecer mais um recurso de programação muito interessante se você quer saber se o estado de saída de alguma coisa é zero ou quer indicar que alguma coisa está desligada você normalmente vai colocar zero você não vai colocar um tá e o flag ou bandeira significa exatamente isso bandeira abaixada bandeira levantada tá é assim que a gente pensa também em outras linguagens tá então se aqui o flag for zero ele tem que retornar falso pra mim nessa expressão aritmética e é assim que funciona o best ele vai retornar vai retornar erro e portanto ele vai fazer com que seja executado o bloco de comandos correspondente ao erro ao falso então isso era a última coisa que eu queria mostrar aqui no comando if até pra vocês tomarem cuidado porque as vezes vocês não precisa ser exatamente um flag se eu fizer aqui ó eu tirei a variável né não tenho mais o valor de flag tá é eu posso colocar uma expressão qualquer ó 2 menos 2 2 menos 2 não 3 tá se eu fizer aqui 2 menos 2 deixa eu salvar quanto é 2 menos 2 não é 0 ele tem que dar falso pra mim ó tá e nem tem teste mais não tem teste não tem flag não tem nada tá é e se eu fizer 2 menos 1 que aí vai ser vai ser 1 tá 1 ou 2 menos 0 que vai retornar 2 tanto faz tá vou salvar vou executar agora deu verdadeiro tá então cuidado quando vocês usarem o teste aqui o if pra testar comandos de comandos de expressões aritméticas tá porque ele vai testar ele vai testar essa expressão aritmética só que na expressão aritmética se o resultado dessa expressão for 0 vai ser falso vai retornar erro pro comando if e portanto será entendido como falso e se for diferente de 0 vai retornar sucesso pro comando if e portanto vai executar o bloco correspondente ao status de saída 0 ou seja verdadeiro falso é ao contrário e confunde a cabeça de muita gente então volta várias vezes nesse comecinho de explicação até você entender tá muito bem e se eu fizesse que teste é igual a 2 menos 1 porque é possível fazer essa atribuição né vamos ver se dá certo isso eu nunca testei isso aqui tá o valor de teste é 1 tá deu 1 o valor de teste e retornou verdadeiro e se fosse 2 menos 2 tá se eu salvar tá lá o valor de teste é 0 então tá vendo se a expressão aqui dentro retornar 0 vai dar vai dar status de saída erro nessa expressão e o if vai considerar como falso erro tá legal não precisa ser só o flagzinho lá teste igual a 0 teste igual a 1 não precisa ser isso muito bem estamos aqui de volta agora pra falar da estrutura condicional case né o comando composto case também pode ser chamado dessa forma eu já preparei aqui um pequeno script pra gente entender como funciona o case basicamente a sintaxe é case um valor que vai ser recebido através de uma variável que a gente pode chamar de palavra mas nem sempre é uma palavra pode ser uma string qualquer tá enfim aí vem a palavra reservada in então caso o valor esteja em ou corresponda a padrão 1 padrão 2 padrão 3 dependendo do que ele corresponder o primeiro nessa lista aqui que bater vai fazer com que seja executado um bloco de comandos e esse bloco de comandos obrigatoriamente a gente tem que terminar com duas ocorrências de ponto e vírgula tá certo não precisa ser tudo numa linha só pode ser numa linha pode ser em várias linhas o importante é que termine com os dois pontos e vírgulas tá certo pra gente pra gente entender eu bolei aqui um script que é o seguinte a variável fruta vai receber o valor banana isso aqui podia vir de um comando read como nós já fizemos faz o usuário digital alguma coisa podia ser de um menu mas eu quero que você entenda a estrutura case as aplicações a gente vê depois nas nossas aulas complementares tá certo porque aí eu vou mostrar vários exemplos de menus e tal e você vai poder ver a coisa em ação mas o comando case o comando não o comando composto case o bloco de de condicional case é o que eu quero que vocês entendam agora porque isso é que vai fazer a diferença depois na hora de vocês criarem os seus scripts ok então tá o nome da fruta aqui eu coloquei banana então o que vai acontecer caso banana porque aqui vai expandir pra banana né esteja em padrão 1 banana bom nesse caso vai corresponder então o que ele vai ter que fazer eco fruta é amarela mas digamos que não fosse banana o segundo padrão que eu estou procurando é abacate pra por quê pra executar o comando eco a fruta é verde certo e se for morango por exemplo ele tem que imprimir pra gente eco a fruta é vermelha tá certo e a gente sai do bloco case escrevendo case ao contrário exact né case exact tá é assim que a gente encerra um bloco case tá certo vamos testar isso aqui ó a fruta é banana então obviamente o primeiro padrão que bateu foi esse daqui deixa eu salvar e executar muito bem tá lá banana é amarela como a gente esperava e se eu mudar aqui para é no caso morango ok salvei muito bem vamos executar novamente o nosso script morango é vermelha né eu até escrevi errado ali porque eu fui copiando tá porque tá lá fruta né agora vou colocar aqui é uma fruta vermelha e aqui também é uma fruta amarela só para evitar probleminhas desse tipo salvei agora eu vou mudar aqui para abacate ok salvei e executei abacate é verde porque ele ignorou essa daqui que não batia o padrão esse aqui corresponde ao padrão e aí deu tudo certo tá ele parou de executar ele veio executou isso e saiu do bloco tá ele faz isso para a gente automaticamente ele não vai continuar procurando mas eu vou fazer uma outra coisa aqui em vez de definir essa variável ali eu vou usar o argumento passado para o script mais exatamente o primeiro argumento passado para o script agora eu vou dizer aqui na hora de executar qual é a fruta qual é o nome da fruta né então teste de condicionais abacate certo abacate verde isso é muito comum de acontecer tá você passar uma opção através de um argumento para o seu script ok mas o usuário não está vendo o seu script e se ele chegar aqui teste de condicionamento tem que dizer uma fruta beleza vou dizer uma fruta limão ele continuou dando abacate verde como pode isso não é porque eu não salvei tá então o primeiro teste não valeu agora não tem mais aqui a variável fruta a gente tem que mudar isso tudo para um olha aqui tá vendo eu fui na pressa aqui e acabei esquecendo de mudar e vocês nem me avisaram olha só como é que vocês são agora sim eu salvei tá lá abacate abacate é verde muito bem e se eu falar limão não faz nada por quê porque nenhum dos três padrões ali corresponde ao valor digitado o valor limão certo para isso não acontecer para não dar retorno nenhum nenhuma mensagem para o usuário a gente também pode colocar aqui uma opção padrão 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 ou seja o último padrão a gente costuma colocar o asterisco por que asterisco a gente sabe que o asterisco ele bate com qualquer coisa inclusive nada tá então ele ficando aqui por último se o case testar todas essas três opções aqui e não encontrar nada ele vai executar essa final aqui que é o asterisco que bate com qualquer coisa então é eco não sei a cor da fruta tá vendo a gente vai usar o que o usuário digitar pode ficar aqui e a gente pode isso aqui que eu estou fazendo gente é só para ficar bonitinho não tem nenhuma necessidade de fazer isso é que eu fico aqui perturbado com coisas desalinhadas tá certo deixa eu salvar muito bem agora eu vou testar aqui teste condicionais limão eu não sei a cor da fruta limão você está entendendo como funciona a coisa detalhe isso aqui tem que ser o último tá porque se for o primeiro lembra ele vai o case ele para de executar quando encontrar a primeira correspondência tá então deixa eu tirar isso daqui e colocar aqui certo vou colocar primeiro aí eu não vou nem colocar limão vou colocar uma fruta conhecida banana ó banana não sei a cor da fruta banana porque antes de chegar aqui ele já casou com asterisco por isso que o asterisco né como o padrão asterisco tem que ser o último para representar o comando que será executado caso nenhuma das outras opções tenha batido tá então deixa eu fazer um altio aqui para voltar ao que estava certo bom até aqui é tranquilo tá isso aqui é muito simples de usar o que eu vou fazer aqui é colocar outras alternativas qual é uma outra fruta que é uma outra fruta amarela vamos pensar aqui ó laranja né então eu posso usar essa barrinha vertical aqui tá no teclado aqui no teclado brasileiro ela fica pouco acima da bandeirinha do fica logo acima da bandeirinha do logo do windows né tecla super e enfim essa é esse caractere do teclado e ele representa a palavra ou né então é um um padrão ou outro padrão ou outro padrão ainda e por aí vai então poderei colocar laranja certo vou dar uma alinhadinha aqui certo pra não ficar muito comprido fala pra mim uma outra fruta verde bom é outra fruta verde não consigo pensar em nenhuma fruta verde olha só eu não queria ah uva uva é verde vamos considerar que só tem um tipo de uva e é a uva verde tá e vamos colocar aqui pitanga que pitanga também é vermelha né eu acho não me lembro mais isso é coisa da minha infância tá lá pitanga é uma fruta vermelha então colocando qualquer uma dessas duas opções aqui ó é lá na linha de comando ele deve é encontrar um padrão e eu vou colocar esse asterisco aqui pra ficar alinhado bonitinho pra gente poder enxergar direitinho o que está acontecendo salvei porque da outra vez eu não tinha salvo e agora a gente vai executar com pitanga vamos estrear a pitanga pitanga é uma fruta vermelha e da mesma forma se eu escrever morango morango é uma fruta vermelha então essa barrinha aqui ela serve pra gente colocar vários padrões tá certo vamos ver um outro padrão aqui que a gente pode fazer é não é é claro que isso aqui isso aqui não não é muito prático tá eu só vou colocar se qualquer coisa que eu escrever aqui começando com ba ou la tá isso evidentemente repetindo não é prático eu só estou colocando pra demonstrar pra vocês outros padrões que vocês podem utilizar então se começou com ba e terminando com qualquer coisa ou la terminando com qualquer coisa eu quero que ele diga que é amarela tá certo vamos limpar ó é bandeira começa com ba certo bandeira é uma fruta amarela e lavanderia lavanderia é uma fruta amarela você tá entendendo a ideia outra forma de 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 expressar aqui padrões né de escrever padrões seria aquela lista de caracteres é lista de caracteres válidos então poderia colocar uva ou uvo tá um desses dois aqui qualquer um desses dois aqui e apenas um deles tá vai casar com esse padrão aqui da uva tá que não seria uva seria uva ou uvo tá isso aqui é uma outra forma de fazer o ou né porque só que é pra um caractere apenas né ou um ou outro nessa posição aqui logo depois do do v tá certo deixa eu salvar e demonstrar pra vocês que se eu escrever uva uva é verde mas se eu escrever uvo o uvo também é verde tá os dois padrões são válidos os dois as duas strings batem com o padrão isso que eu quero dizer tá certo e o comando case é isso gente não tem muito mais o que dizer sobre ele é assim que ele funciona você escreve os padrões você pode usar os padrões normalmente você utilizaria em outros locais do best que são o que asterisco a interrogação o que que é o asterisco asterisco bate com qualquer caractere qualquer quantidade de caracteres inclusive nenhum caractere naquela posição onde ele aparece no caso aqui logo após o bar e se eu fosse uma uma interrogação a interrogação ela substitui apenas um caractere tá que pode ser qualquer coisa e no caso a lista tá que esses colchetinhos aqui é uma lista de caracteres válidos para aquela única posição tá certo e a barrinha do ou também funciona muito bem então se vocês quiserem por exemplo agora vamos fazer uma coisa um pouco mais prática eu posso colocar aqui ó entre os colchetes ó b b assim eu aceito tanto banana com inicial maiúscula ou com inicial minúscula a gente pode testar essa situação aqui para vocês entenderem isso aqui é um pouco mais prático tá deixa eu salvar então se eu escrever aqui ó banana casou e se eu escrever banana também casou sem isso vamos tirar o b maiúsculo aqui ó deixa só banana literal ali né salvei e vou escrever banana com com b maiúsculo não sei a cor da fruta banana tá entendendo outra forma de resolver isso em vez de colocar essa essa lista né é a gente modificar a própria o próprio valor passado para a gente lembra daquela aula nossa de de expansão de parâmetros que nós podemos colocar isso aqui entre esses colchetes com duas vírgulas ali seguindo de duas vírgulas para que todos os caracteres passados para a gente sejam transformados em minúsculos então isso aqui vai ser sempre o que a gente passar em minúsculas tá certo então se eu colocar tudo em minúsculo aqui nos padrões eu não preciso me preocupar se o cara digitou maiúsculo ou minúsculo lá na linha de comando vamos testar isso aqui que é a última coisa que dá para a gente ver ó agora o beta maiúsculo lá tá certo e a gente viu que dá erro mas olha aqui ó agora banana foi reconhecida se eu escrevesse tudo em maiúsculo também ó banana também ele foi reconhecido repara que aqui eu estou usando o valor originalmente digitado aqui eu estou usando para encontrar um padrão o valor já transformado para minúsculos tá certo então pessoal é isso até a próxima aula e obrigado por ter assistido essa aqui até o final eu vou fazer a próxima aula